Olha isso, nossa senhora, eu tava preso no Higgs, no Blox Toon ainda, mano, não sabe o que é Blox Toon, que que é isso? É tipo, ele te bate e você fica preso na animação, se recuperando do golpe que bateu na sua defesa, que que é isso doido? Eu acho que hoje não teremos música do pão Peraí, 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 peraí Tá errado isso aí, como assim 37%? Tá errado isso aí, como assim 37%? Aumentei a dificuldade? Ah, não, acho que dá, deixa eu ver Para, para, deixa eu testar o negócio, sossega, oxi Se eu conseguir jogar no teclado normal, que eu não tivesse limite... Ô, bicho chato, que que é isso? Acabou o tempo Acabou! Acabou! O que é isso aí? O que é isso aí? Caramba! Ah, pelo amor de Deus, cara A máquina roupada do caramba, dá uma raiva isso, mano Eu quero ver o animalit dele Ah, como isso aí me congelou, cara? Nem pegou, mano Eu quero ver os fatalities desse cara, velho Não quero saber, vai ganhar Nem que seja na marra Ah, mano, para, velho Olha lá, mano Olha lá, velho Ah, não Todo dia tem uma merda O que? Não, o combo não saiu Eu não vou dar, não Você está de sacanagem comigo, né? Sub-zero de novo Fire hand? Você está de sacan... Ué, não, parei O cara está congelado com a cabeça pegando fogo Ai, meu Deus do céu Alguém clipa, sei lá, tira print E posta em algum lugar isso aí, mano É cada coisa que acontece nessa live, mano O cara é congelado com a cabeça pegando fogo É brincadeira Caramba, tá difícil O que é isso? Parece um piru doido O tempo está acabando, guitarra Para de ser retranqueiro, velho Ataca Acabou o tempo Acabou o tempo Abre a defesa, guitarra Você está de sacana Oxi Olha o Klingo como é que ficou, velho Eita, poxa Sai Sai, meu O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Não tem defesa, cara Para Abre a defesa Para de retranca, mano Retranqueiro, caramba Isso aí O que é isso? Gancho, gancho, gancho que mata Matamos Cavalo maluco da poxa, mano Sai para lá, doido Nossa, o cara Não O cara está lá do outro lado Já te matou Ele vem andando Tum, tum, tum Fica a defesa do Shao Kahn Pelo amor de Deus, né, velho É muita audácia Ele vem andando Só para pôr a mão na tua cara, mano Os caras Oh Não terminou de falar fight, não Na versão de Super Nintendo Oh, me larga Não dá para sair, velho Oh, caraca Olha a porrada Olha o dano que foi Esse cabal está virado no Jiraya também, hein Nossa Fui